...pra vocês, João Pimenta! Faz barulho aí! Zé, rumbadinho! É ele mesmo? Mais palma aí pro Gordi! Palma aí pro Gordi! Boa noite aí pra vocês, né? Mais um mês aí sou o último, mas o último será os primeiros. Já dizia algum ditado aí de branco. E o povo fala que eu tenho ódio das coisas, eu sou preto. Como é que eu não vou ter ódio? Você vê até a música, Racionais, música de preto, ódio. Tiago York, branco, otário. Aí eu fico observando esse povo que... Qualquer lugar, tá com a mão suja de qualquer desgraça, passa o álcool em gel, acha que tá limpo. Não tá limpo! Não tá, nunca tá limpo. Faça o teste. Cague, limpe o cu com papel higiênico, passe o álcool em gel e vá almoçar. Com uma pizza daquela que você pega a pizza raiz com a mão normal, você não vai almoçar em paz. Não limpa. Então cague, limpe o cu com papel higiênico, passe o álcool em gel, passe na boca de alguém e avise. Que você limpou o cu com álcool em gel e passou a mão na boca. O pessoal vai ficar puta. Agora lá, com álcool em sabão, a pessoa vai agradecer. Porra, caralho, já tá achando que era álcool em gel. Não limpa essa porra, rapaz. Aí o vizinho, tem um vizinho lá do meu condomínio que ele é machistão. E esses caras aqui que acham que é qualquer desgraça, gostam de se meter na vida dos outros, né? Outro dia eu tava puto com qualquer coisa normal do meu dia. Aí ele falou, ah, você tá muito estressado, tem que ir numa praia. Falei pra cara dele assim e pensei e comecei a falar umas coisas. Eu vou na praia, vou na praia de nudismo, botar o calabrizão pra bronzear. Pés um tácinho de sandal. Deixar ele parecendo um churrão daquele, um churro daquele que vem na Lapa. Um churro preto. Tá, vou botar um açúcar da minha cor por cima, assim, um demerara. E vi a masculinidade do fila da puta, assim. Se foda. Agora que eu entendi. Tô cuidando da minha saúde aí, agora fiz uma cirurgia. Não deu muito certo essa cirurgia, meu Deus do céu, meu pai. Enfim, né? Cirurgia. Um bocado de verruga que tinha na minha mão. Que é negócio que dá em qualquer pessoa, aí dá logo em mim, meio mudo. Na mão. E era foda que todo mundo ficava olhando. Alguma pessoa comentava, outra não comentava, aí você entra no Uber. Pô, Uber é foda. Tem dia que você não quer que o Uber se meta. Não se meta não em nada. Fica aí, faça seu trabalho, parceiro. Que eu quero chegar onde eu quiser, onde é que eu paguei pra chegar. Aí o cara olha pra mim, ele nem disfarça, velho. Ele dá bom dia, aí olha pra minha mão assim, eu, porra, velho. Aí aponta. Sabe o que é bom pra isso aí? Você pensa, eu não quero saber, parceiro. Eu não quero. Aí ele se amarra o rabo do cavalo. Não vai, não vai melhorar. Porque se amarra qualquer desgraça em qualquer coisa, vai estrangular, vai, vai. O sangue vai ficar preso e vai cair, porque aí a porra vai ganhinar. Tem nada de simpatia, não. E eu balançando a cabeça assim. Aí teve uma hora, ele viu que tinha um bocado assim, né? Aí ele falou, rapaz, isso parece, parece assim umas flores, né? Parei, pensei assim, aí respirei fundo e fui calmo. E falei a ele, parece mesmo. Eu queria que desse um bocado dessa na beirada de seu cu. Porque aí ia ficar parecendo um couve assim. Quando fechasse, ia ficar parecendo um couve de bruxelas. E aí quando fizesse a cirurgia, em vez de fazer a biópsia, você podia tirar tudo ali, refogar e comer. Filado da puta. Nojo, bota a coisa pior na boca. Falando de nojo. Aí fui fazer a desgraça da cirurgia, marcou a cirurgia, aí você fica no pânico, né? Porque qualquer coisa que você tem de sintoma é AIDS. Você vê na internet, você olha, AIDS cansa. Qualquer coisa você vai olhar. Aí manhinha veio pra cá, né? E eu agoniado, falando, falando. E manhinha, meu Deus do céu, manhinha, muita vez, meu Deus do céu. Ela só tem um negócio pra dizer. Ela olha pra mim e fala, meu filho, vou lhe dizer uma coisa. Entregue nas mãos de Deus. Beleza. Aí eu queria comer um pão farofa. Antes de fazer, do dia da cirurgia, de fazer a cirurgia que diz que não pode comer nada remoso, pão farofa a ovo, não sei o que remoso. Fui comer, comprei logo quatro. Me dei quatro pão farofa. Não tava coisando pão farofa, tive que esperar o pão farofa ficar bom. Quarenta minutos, peguei os quatro pão farofa, botei num saco de plástico, o pão farofa quente. A mulher da padaria falou um negócio que eu nem ouvi, fui pra casa. Quando eu tô chegando na beirada do... da minha casa, eu só ouço uma zoada assim. Lascou-se os sacos do pão farofa, pão farofas caíram pelo chão, numa boca de lobo. A regra é clara, se cair num local normal, é três segundos, você pega, sopra aqui no mato e engorda. Na boca de lobo é dois. Passou, eu não vi, comi, não vou dizer. E eu contei a mamãe a história do pão farofa. Quando a mamãe falou, meu filho, vou lhe dizer uma coisa. Entregue nas mãos de Deus. E aí eu lembrei daquele ditado, né, os humilhados serão humilhados. E aí eu comecei a ficar com a mente apertada, porque foi chegando perto o dia da cirurgia. Olha aquele, deu aquele time em mim. Eu vi, em três dias diferentes, no mesmo lugar, três pessoas sem a mão. Pé do trabalho. Meu, não é possível que aqui no trabalho tem negócio de coisa sem mão. De atender povo que não tem a mão. Logo que sem a mão. O lugar que eu vou fazer a cirurgia é o povo sem a mão. Três? Falei amanhã, amanhã, meu filho, eu vou lhe dizer uma coisa. Entregue, meu filho, entregue nas mãos de Deus. Beleza, minha mãe. Beleza, minha mãe. Chega o dia da cirurgia. Tinha um cara lá com a cabeça cheia de berrugue na cabeça, nessa cabeça. Três berrugues assim, ele careca e a três berrugues. E eu pensando assim, meu Deus, vai ficar três brocas na cabeça desse homem. É uma bola de boliche. E aí, o médico chega lá, dê bom dia. Cheguei no hospital, entrei na sala, falei bom dia, médico. Ele já me olhou estranho. Porque doutor quer ter doutorado. É médico. Bom dia, médico. Doutor quer ter doutorado. Aí, ele ligou o maçarico, oxe, vai soldar a berruga. Ele sente aí, tira todas as coisas de metal que você tem. Tirei os negócios, ele botou um negócio assim de metal debaixo da minha perna. E eu, rapaz, isso é laranjado. Ele manda tirar o metal, é pra ver se você não tem um berro, um negócio. Aí, botou um negócio pra não dar choque, não sei o quê. E aí, ele começou a dar umas anestesias e ele ficava assim, ó. Pô, esse médico tá meio nervoso. E manhinha assim, quieta e agoniada ao mesmo tempo. Não sei compreender isso. E aí, ele começou a dar mesmo de anestesia. Aí, teve uma daqui que ele deu uma anestesia e não pegou. Ele deu outra, não pegou. Aí, quebrou a agulha, ele deu outra. Aí, comeu, rapaz, esse médico aí. Meu Deus do céu, peraí do céu. E manhinha, meu filho. Vou lhe dizer um negócio. Entregue, meu filho. Entregue nas mãos de Deus. E aí, ele começou a queimar. Eu, caralho, que porra é essa? Parecendo a simbiose de Homem-Aranha saindo assim. Um negócio derretendo e eu olhando pro lado. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Minha mão, meu Deus do céu. Eu vi os três homens sem mão. Me salva a minha mão, meu pai. Me salva a minha mão. Pelo menos a esquerda dá pra bater aquele poetão. E aí, foi fazendo a cirurgia, fazendo a cirurgia. Queimando, queimando, queimando. Aí, foi fazer a do outro dedo. Ele começou a queimar, queimar. Aí, começou a suar, começou a tremer. Aí, teve uma hora que ele largou a ferramenta assim. A mão sangrando. Ele, não dá mais, não. Não dá mais, não. O que, rapaz? Ele não vai dar pra eu ir operar assim, não. Eu falei, por quê? Ele, não. Porque ele não dá, não. Você vai ter que esperar um mês aí cicatrizar pra poder vir de novo. Porque não tá dando. Porque tá feito pela metade. Eu não tô conseguindo. Eu falei, meu filho vai ficar aí aberto. Aí, ele botou uma gás e enrolou um negócio feão. Sangrando pra caralho. E ele enrolou todo. E eu, meu Deus, meu Deus. O que é isso, meu pai? E aí, eu saí da cirurgia traumatizado. E eu, meu Deus, esse homem esqueceu de fazer um negócio. E aí, eu vi, tem um aqui. Ele esqueceu de tirar. Aí, eu falei, maninha, o homem esqueceu de tirar. O médico esqueceu de tirar. A verruga, ela, não, meu filho. Não esqueceu, não vai deixar pra próxima. E por que tem uma desgraça na anestesia aqui, minha mãe? Do lado daquela anestesia, minha mãe? Isso é outra especialidade, minha mãe. Abre a barriga de uma pessoa, esquece uma coisa que o médico esquece. Uma lata de querosene, minha mãe. Dentro de uma barriga de uma pessoa, minha mãe. A pessoa sai nesse calor da desgraça que fala que em Salvador do nada. Pô, explode, minha mãe. Ela confia no doutor. O doutor, não, minha mãe. Médico. Ela confia no homem que ele sabe. Não, mãe. Ele é branco. Aí fomos fazer. Comprar o remédio. Fomos comprar o remédio. A mão tremendo, a pressão já tava baixa. Sangrando pra caralho. Parecendo que tinha acusado um quissuco de morango. Manchadão assim. Caralho, meu dedo, meu Deus. E aí eu pensando, como é que eu vou fazer meu entretenimento masculino? Vou ficar parecendo que eu tô metendo um amigo um sétimo aqui. E aí fui na farmácia. Comprar o flueteiro. Aí já se identificaram. Fui na farmácia comprar o remédio. Cento e dez reais o remédio. O homem olha pra gente assim, com nojo da porra. Aí fala assim, a gente parcela também. Rapaz, mãe, adeus de bicho. Como é parcela? Você tá achando que a gente é pobre? Eu, mãe, pera aí, mãe. Que a gente é pobre. Se emocione não, meu irmão. Se emocione não. Se emocione não que a gente é pobre. Ela, eu vou fazer uma putaria aqui. Não me segure não. Aí eu já tava indo na onda de manhã. Já tava aqui na contenção. Fazendo minha base de Goku aqui pra poder começar. Manhã pequenininha, baixinha, gordinha, rosa. Esfumando. Era o queimar de burro. E aí, ela largou assim do nada. Eu falei, eu falo. Porque quando o bicho tá pegando, a mãe fala logo. Se eu não me compôs. Eu falo. Passe aí no débito. Eu falo, manhinha. Pera aí, tá, manhinha. Que seu orgulho vale mesmo cento e três reais, manhinha. É isso mesmo, manhinha. Eu passei o negócio, manhinha. Ainda ficou injuriada. Que nada. Esse homem tá achando que a gente é pobre. E eu vou ficar, eu vou quebrar tudo lá dentro. Aqui, ó. Eu já tô sentindo o negócio aqui, ó. Eu já tô sentindo. Eu vou botar lá, eu vou botar lá. Eu falei, manhinha, eu vou lhe dizer o negócio. Entregue, manhinha. Entregue das mãos de Deus. Obrigado, senhoras e senhores.